Música Bom, confrade, vamos lá? Vamos falar do GP de Miami Hoje é domingão, dia das mães Aqui em São Paulo, mó frio Umidade lá em cima O clima de São Paulo não é pra qualquer um Faz 15 graus no dia, 30 no outro Umidade lá em cima, poluição Não é pra amadora aqui não, viu? Mas vamos pro GP de Miami Porque eu sei que você não gosta de enrolação Eu adorei Adorei o evento Adorei a corrida Adorei a pista Achei que os pilotos foram muito bem Tivemos um monte de pega Um monte de tiroteio Chegamos a ter tiroteio de 4, 5 carros ao mesmo tempo Um tentando passar o outro Tivemos 3 wide na reta Pra mim é isso que importa Eu não me importo muito com quem ganha a corrida Contanto que a corrida seja legal Seja pegada E não precisa ser necessariamente pegada Pra primeira posição Lógico, é legal Quando tem a disputa da primeira posição Mas qualquer lugar do pelotão Onde tem disputa Eu acho legal Contanto que a TV mostre pra gente Porque antigamente não mostrava Eles ficavam mostrando O cara que tava em primeiro Um monte de tiroteio atrás E a gente Ali, aquela coisa que não acontecia nada O cara tava 5, 10 segundos na frente Mas de uns anos pra cá A Fórmula 1 começou a mostrar os tiroteios E eu acho que Que é isso que tem que fazer Gostei muito da pista Muita gente dizendo que é uma pista difícil Muito difícil Tem que ser difícil, né? Se for fácil eu vou lá Você vai Aqueles caras são os melhores pilotos do mundo Ganham Outro dia nós pusei a mãe no Auto Racing Os caras ganham uma fortuna pra fazer isso, né? Então tem que ser difícil Quanto mais difícil melhor E eu não mudaria a pista Pô no ano que vem Nem aquele trecho De super baixa Não mudaria nem aquele trecho Aquele trecho é super técnico É difícil pra caramba E quem sair melhor pra reta ali Tem vantagem O Realmente Tomora Conseguiu fazer uma ultrapassada Ele sem DRS Porque ele saiu melhor Que o piloto da frente Se eu não me engano Era o Alonso Eu não tenho certeza Porque aconteceu tanta coisa na corrida Que eu não lembro tudo de cabeça, né? Mas vamos falar Primeiro Tem que falar A primeira do Verstappen Porque realmente Uma vitória brilhante O Verstappen É um piloto espetacular Um fenômeno Um animal Não tem tempo ruim Na primeira Na largada Já vamos até mostrar isso Vamos ver junto Primeiro vamos falar aqui Quem largou Do lado esquerdo da pista Teve uma certa vantagem Porque ali a pista Estava emborrachada Mas não importa Olha o que o Verstappen Fez com o Sainz Logo na largada O Sainz largou melhor O Verstappen Veio por fora Contornou a primeira perna Por fora E o Sainz Toda hora Todo mundo Entendeu? Então ele passou o Sainz Fácil assim E depois Ele foi pra cima Do Leclerc E o Leclerc Deixou o lado de dentro Pro Verstappen Imagina se ele não vai passar Passou Freou lá no Deus Me Livre E conseguiu contornar E pronto E sumiu Quer dizer Ele largou em terceiro Passou as duas Ferraris Que no setor 1 Eram melhores que ele Porque a Ferrari Tem um pouco mais De downforce A Red Bull Tá privilegiando mais o motor Aliás Precisamos ver se aguenta O motor Porque esse ano Só pode trocar Três motores a combustão Três turbinas Três MGU-K E três MGU-H Então Como são 23 corridas Eles vão ter que aguentar Oito corridas Então Tem que ver se a Red Bull Não tá exagerando um pouco Na potência do motor Se o motor vai aguentar Porque Se não O Verstappen pode se dar mal Por causa Por causa disso Entendeu? Porque Você não pode colocar Tanta potência No motor Se ele tem que aguentar Oito corridas O ano passado Todo mundo falou Nas últimas quatro corridas Que o Hamilton Tinha um motor Avião Não é que ele tinha um motor avião Ele tinha um motor novo Então Que só precisava aguentar Na verdade Três corridas Então Nessas três corridas A Mercedes Pôs potência máxima Porque era só três corridas Agora Oito corridas é diferente Então Tem que ficar esperto Em relação a isso Vamos pro grid Porque daí a gente já fala De todo mundo Começar de trás pra frente O Zu Coitado Deu problema de novo No carro dele O Norris Teve uma batida Meio bizarra Com o Gasly Não sei bem A culpa ali Eu acho que a culpa Foi mais do Norris Do que do Gasly Porque o Gasly Tava com problema no carro O Norris Passou Acho que ele achou Que já tinha ultrapassado O Gasly E voltou um pouco Antes pra linha de corrida Entendeu? Por isso que bateu Eu acho que foi mais culpa Do Norris Do Norris Do que do Gasly Depois o Vettel Que também teve problema Com aquele tiroteio Que eu tava falando Envolvia muito O Vettel O Magnussen O Schumacher E o Stroll Os quatro Andando junto Um passando o outro Um querendo passar o outro Um errando Outro passando Foi muito legal isso daí Durante várias voltas Aí veio No fim O Mick Schumacher Conseguiu chegar na frente Do Magnussen E foi uma boa corrida Do Mick Schumacher Depois o Latif Em décimo quarto Incrível, né? Largou lá atrás Fez uma boa corrida O Latif Aí o Ricardo O Tsunoda também Devia fazer uma boa corrida No final Se deu mal Stroll em décimo primeiro E depois vamos pros Vamos pros dez primeiros Albon Espetacular Com uma Williams Pior carro do grid De novo marcando o ponto E dessa vez Sem aquela tática maluca De fazer a corrida inteira Com um jogo de pneu só E só trocar na última volta Muito bem o Albon Depois o Alonso Eu não sei se na classificação Aqui já Tiraram cinco segundos Do Alonso O Alonso foi penalizado Em cinco segundos Com a batida Que ele Entre ele E o Gasly O Alonso Foi um pouco Otimista Eu achei que a culpa Foi dele E foi bem punido Depois O Conco Acabou chegando Na frente do Alonso Boa corrida do Conco Também Largou lá atrás Aí o Bottas Que estava bem Mas ele cometeu Um erro Quando estava Atrás dele O Hamilton E o Russell E aí os dois Passaram Passaram Pelo Bottas E o Bottas Não conseguiu mais Recuperar a posição Mas o Bottas Era para chegar Em quinto Se ele não tivesse cometido Esse único erro Que ele cometeu Na corrida inteira Você vê como Fórmula 1 É muito negócio De erro Aí temos O Hamilton Eu achei que foi um erro Da equipe Da Mercedes No safety car Não ter parado O Hamilton Deixar ele com o pneu Velho O pessoal Que estava atrás dele Todo mundo Trocou o pneu Ele é o único Que estava com o pneu Com 20 Acho que 21 voltas 22 voltas Não lembro Era mais de 20 voltas Então ele se deu mal Porque o Russell Que tinha largado De 11º O Russell Era para ter parado antes Mas o Russell Foi inteligente Falou para a equipe Vamos continuar aqui Porque o pneu está indo Para ver se dá um safety car Se cai chuva Se dá uma chuva Alguma coisa E deu certo Porque deu o safety car Ele parou no safety car E voltou Voltou atrás do Hamilton Mas voltou com um pneu novo Contra um pneu De 20 voltas Do Hamilton Aí o Hamilton Não conseguiu segurar mesmo E o Russell passou Mas o Russell foi muito inteligente De ter falado isso Para a equipe E o Hamilton Ficou meio puto De equipe E não ter parado Ele no safety car Que tinha que ter parado Quando o Bono Perguntou para o Hamilton Se você quer parar agora O safety car Já estava na pista Já estava todo mundo Enfileirado Se o Hamilton Para aquela hora Ele volta em último Então Ridículo Essa Essa ideia Que o Bono Deu para o Hamilton Aí vamos para os quatro primeiros O Pérez Fez uma boa corrida Tentou uma ultrapassagem Meio maluca Sobre Sobre o Sainz Não conseguiu Mas pelo menos Ele tentou Não bateram O Sainz viu Que ia bater Conseguiu tirar No último instante O Sainz O Sainz finalmente Fez uma boa corrida Não foi uma corrida Espetacular Mas foi uma boa corrida Ele estava precisando De uma corrida Sem problemas Aí o Leclerc Que eu achei Tanto o Sainz Quanto o Leclerc Eles Não defenderam direito O ataque do Verstappen Então Eu achei que eles Tinham que ter defendido mais Principalmente o Leclerc Que estava liderando a corrida E deu o lado de dentro Para o Verstappen Depois do safety E o Leclerc Que tinha carro Para disputar Com o Verstappen Porque depois do safety car Quando eles largaram Um atrás do outro O Leclerc Acompanhou o Verstappen Inclusive Eu cheguei a pensar Que era capaz De conseguir ultrapassar o Verstappen Ou pelo menos Tentar ultrapassar Colocar de lado Alguma coisa Ultrapassar o Verstappen Não é fácil Mas colocar de lado Então Isso mostra que ele tinha carro Então ele deixou o Verstappen Passar muito fácil O Leclerc tem que aprender Assim como Assim como os outros Que não pode dar espaço Para o Verstappen Porque o Vespa Não brinca Então E o Vespa Ganhou a corrida Com todos os méritos Com todos os louros Sai esgotado do carro Não só ele Como todo mundo Porque estava calor É isso aí Tem que ser difícil O piloto tem que sair esgotado Antigamente Saiu esgotado do carro O Piquet Quando ganhou o primeiro título Mundial dele Inclusive lá nos Estados Unidos Também Ele desmaiou Depois que saiu do carro Desmaiou de calor Desmaiou de estafa Então tem que ser assim Os caras são atletas Os caras são melhores pilotos Do mundo Eu acho que não tem que mexer nada Adorei o evento E é isso aí Tem que continuar assim E vou falar uma coisa Para você Esse negócio de pista de rua Da Fórmula 1 Baku Foi um marco Que mudou Eu nunca tinha Eu não gostava de pista de rua De quase nenhuma Agora Depois de Baku Eles fizeram Aquela pista Da Arábia Saudita Baseado muito em Baku E agora fizeram Essa de Miami Também assim Por mim Se as pistas de rua Se forem Tira fora Mônaco e Singapura Para mim Pode tirar fora Essas duas corridas Que são um saco Baku Arábia Saudita E Miami Pode ter dez pistas Assim No campeonato Dez Porque na corrida boa Tem velocidade máxima Tem área muito estreita Tem área muito baixa Tem curva técnica Tem curva lenta Curva rápida Tem tudo Para mim É isso que a Fórmula 1 Tem que ser Tá bom Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar meu joinha Ô legal Ontem Que vocês deixaram Bastante joinha Hoje deixa também Tá bom E a gente Se volta a falar Na terça-feira Com o Loucos Um abraço Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON